A Casa Nova está há 4 anos no mercado atuando na cidade de Xirender e atendendo também as cidades vizinhas como Jaraguá, Corupá e Guarabirim. Aposta no bom atendimento, no preço justo e em produtos de qualidade para poder alcançar o bem mais precioso, ter você como cliente. Venha ver como é ser um parceiro Casa Nova e tenha certeza de que sua obra estará em ótimas mãos. Casa Nova, parceria na sua obra. Casa Nova